Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a união de dois transformadores que eu falei no vídeo passado, para quem vai utilizar um transformador com aquele núcleo mais estendido fica ruim de dar as voltas, porque a janela fecha rápido Então vamos falar aqui pessoal, a respeito de... Teve um inscrito que comentou que de um se utilizar dois é assim, dessa maneira aqui Assim meus amigos, dessa maneira, beleza? Vai funcionar, não tem problema algum, vai funcionar melhor que utilizar um que tem uma área muito útil Inclusive esse aqui também era assim, então é a mesma coisa lá do transformador de micro-ondas que ele também fecha a janela pessoal, aqui ó, janela muito rápido, beleza? Tem um grande núcleo, mas não vai poder usar esse núcleo todo que o cálculo pede com a arbitola dos fios mais grossos para ter mais corrente Então tem que afinar a arbitola, né? Para conseguir dar o número de voltas Então o inscrito perguntou se poderia utilizar assim, partir ele no meio, né? Bom pessoal, isso seria, vamos dizer assim, a ideia para funcionar, né? Para você conseguir bobinar ele, beleza? Dessa maneira aqui, ó Foi um ótimo comentário, eu gostei Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês aí As vantagens, né pessoal? As desvantagens, tá bom? Então a prática seria partir o transformador de micro-ondas no meio para fazer isso daqui, tá bom pessoal? Tem aquela soldagem lá que vocês viram Mas basta dar um cortezinho ali e você tira Então eu vou falar aqui para vocês a vantagem, né pessoal? A vantagem, meus amigos É que dá para fazer o primário aqui, ó De um lado ou de outro Podemos fazer o primário todo aqui Aproveitando esse espaço aqui todo, ó Beleza? Esse espaço aqui todo E aqui faz o secundário, beleza? Com a atenção que você deseja AC na saída Essa é a vantagem, que você vai ter um bom espaço Então o núcleo que você vai ter, na realidade Vai ser esse núcleo aqui, ó Beleza? Vai ser esse núcleo aqui agora Porque ele está dessa maneira aqui Embora ele esteja mais longo, beleza? A gente sabe que a medida do núcleo do trafo Vai ser essa parte aqui agora, né? Essa daqui A área útil do trafo Então pessoal A desvantagem, ó Vem no princípio da gente entender Como funciona o transformador A gente sabe que A bobina primária Inestizada com corrente AC Tensão em corrente AC Vai criar um campo magnético E vai induzir corrente na bobina do secundário Beleza? Passando pelo fluxo magnético aqui Do corpo metálico Beleza? Que é a chapa magnética O ácido celíceo aqui Beleza? Vai passar para a bobina do secundário Então a gente sabe também, pessoal Que o fluxo magnético precisa Percorrer o metal, pessoal Tá bom? Metal Então a gente pode ver que dessa maneira aqui Tem essas emendas Estão vendo? Mesmo, pessoal Soldando aqui E aqui O fluxo magnético, pessoal Vai ter esse obstáculo aqui Beleza? Essa falha aqui no metal Então isso aqui vai ter uma perda Vai ter perdas, meus amigos Tá bom? Da mesma maneira Vai ter perda E sem falar que aqui no centro No meio Não vai ter soldagem nenhuma Aí é aqui que vai ficar Porque não tem como fazer soldagem Porque as bobinas vão estar aqui Então quando fizer a soldagem Corre o risco de queimá-las Então isso aí é a desvantagem Beleza, pessoal? A desvantagem é isso aí Mas você vai conseguir bobinar Melhor do que daquela maneira, né? Que é dessa maneira aqui, ó E as janelas vão ficar bem fechadinhas Beleza, pessoal? Isso aqui é o transformador Não é o trafo micro-ondas Eu tô conseguindo um fio Meus inscritos, ó Um abraço para todos Meus inscritos aqui do canal E os espectadores Que gostam de me assistir Um abraço para todos vocês, pessoal Obrigado por cada joinha Cada like, tá bom? Obrigado, pessoal Então eu tô conseguindo um fio lá, pessoal Do secundário, tá bom? Que eu tenho uns grossos aqui Para fazer a próxima bobina Que vai ser o secundário lá E o teste, beleza? Então aguarde os próximos vídeos, pessoal Então vai ser muito melhor Você fazer daquela maneira lá De maneira assim Né? Do que utilizar Diminuir o abitado do fio Para conseguir Se você quiser fazer assim Faça Se você quiser fazer assim Também faça Fica da escolha de cada um Eu gosto aqui da liberdade, pessoal Da liberdade para vocês Fazer da maneira que vocês queiram Tá bom? Pode comentar, pessoal Alguma coisa nos comentários, beleza? Deixar um joinha Para fortalecer o conteúdo Para o YouTube Levar esse vídeo a mais pessoas Tá bom? Sobre, pessoal O sentido das bobinas Primária e secundária Não tem problema Você pode bobinar Esta aqui No sentido horário Que é o primário Você pode bobinar o secundário No sentido anti-horário Ou horário Igual da bobina primária Não tem problema algum Tá bom? Caso se a sua bobina aqui Do primário Pegar uma emenda Se você quiser fazer o tape central Para puxar o 110 Para utilizar também Na rede 110, pessoal Vocês tem que prestar atenção Porque o sentido da bobina Tem que ser O mesmo Do começo Que você fez As primeiras voltas Tá bom? Por exemplo Se pegar 500 voltas aqui Você vai puxar o tape Lá nas 250 espiras Então quando você Puxar o tape Nas 250 espiras As próximas 250 espiras Tem que ser No mesmo sentido Das 250 primeiras espiras Que você iniciou O seu primário Beleza, pessoal? Sempre tenha cuidado Utilize luvas de proteção Sempre teste em fusivo Primeiro Como eu falo aqui no canal Tenha aquele fusivo Um caseiro Que você pode fazer Para fazer o teste Dos seus projetos Transformadores em casa Beleza, pessoal? Só faça Se você Se tiver Se sentir seguro Para mexer Com corrente elétrica Tá bom, pessoal? Há risco de choque elétrico Se você Não se sentir seguro Não faça Tá bom? Peça para alguém fazer Você faz aí Só as retificações Que é mais simples Mais segura Para utilizar Nos seus projetos De carregador E fonte caseira, pessoal Pessoal, obrigado A quem ficou até aqui Muito obrigado Fiquem todos com Deus Se cuidem Valeu, meus amigos Tchau Tchau Tchau